Uma operação da Polícia Civil realizada hoje no Oeste Paulista prendeu 12 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro cidades. Os presos passaram o dia na delegacia em Pirapozinho prestando depoimento. Foram 12 pessoas, entre elas uma mulher. A polícia apreendeu também um menor de idade de 16 anos. Todos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região Oeste Paulista. Esse trabalho de hoje é o desdobramento da Operação Círculos, que começou com a apreensão de um aparelho celular que continha informações sobre o tráfico de drogas. Isso abriu caminho para a polícia ampliar as investigações. Em outubro nós apreendemos o celular com base em uma série de mensagens de celular, Facebook, SMS e WhatsApp, nós deflagramos a primeira fase dessa operação. Isso resultou em mais de 12 prisões e 28 apreensões de celulares. Pela análise desses 28 celulares apreendidos na ocasião, nós resultamos e culminamos, deflagramos hoje a segunda fase desse amplo contexto investigativo, que chama-se Operação São Nicolau, por ser próximo ao Natal. Foram cumpridos também 28 mandados de busca e apreensão. Já as prisões ocorreram nos municípios de Pirapózinho, Presidente Prudente, Narandiba e Tarabai. E com os envolvidos, a polícia ainda recolheu mais de 40 aparelhos celulares que serão periciados. Segundo as investigações, todos os presos têm passagem pela polícia e são suspeitos de integrarem uma organização criminosa. Alguns membros dessa associação estão foragidos e, no momento, ainda estão sofrendo um encalço da polícia.